E hoje eu começo o programa com o doutor Paulo Mázaro, pneumologista, também presidente da Unimed. Bom dia, doutor Paulo! Bom dia! Prazer estar aqui conversando consigo. Imagina, eu que agradeço. Olha só, nós já estamos em setembro, mas dia 29 de agosto, que passou, é o dia nacional de combate ao fumo, né? E o cigarro, ele realmente causa muitos problemas de saúde e leva muitas pessoas a óbito, realmente? Sem dúvida, isso está cientificamente comprovado aí no mundo todo, né? Os efeitos maléficos aí do tabagismo. E o que tem de interessante, né? Que o tabagismo, pela Organização Mundial de Saúde, é um malefício, né? Que se chama previsível. Todas as pessoas podem dizer assim, se eu fumar, eu vou ficar doente. Pode guardar essa frase, tá? Então, por isso, tem problemas que você não sabe se você vai ter um infarto ou não vai, se você vai ter uma úlcera de estômago ou não, é imprevisível. Mas fumar é previsível, você vai ficar doente. Bom, e quais são as principais doenças que o cigarro leva para o indivíduo? Bom, as doenças respiratórias, principalmente as doenças circulatórias, tá? E os tumores malignos, que são realmente as doenças principais, tá? Existe uma forma, um meio de ajudar essa pessoa? Como é que ela conseguiria parar de fumar? Tem alguns serviços públicos, inclusive, né? Que pode receber, a pessoa pode ter esse apoio para conseguir parar de fumar. Tem duas drogas que a pessoa usa, né? Que vai facilitar ele a realmente conseguir abandonar o hábito de fumar. E tem também, juntamente com esses medicamentos, existem adesivos de reposição de nicotina, que você coloca na pele, tá? E, consequentemente, aquela síndrome da abstinência, que às vezes é severa em algumas pessoas, né? Você vai amenizar e tal, esse efeito indesejável da falta do tabaco, da nicotina circulando no seu sangue. Bom, existem doenças, existem causas que são desconhecidas e não há o que se fazer. No caso do cigarro, a gente realmente, né, pode prevenir várias doenças simplesmente não fumando. Então, o senhor deixa o último recado aí para os fumantes ainda. O presente que você merece ser dado por você mesmo é pare de fumar, que vai ser o grande presente que você vai ganhar. Por você e pela sua família, né? Pela pessoa e pela própria família. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e o senhor volte mais vezes, ok? Ah, muito obrigado.